O lado invisível da barricada. Somos a soma das nossas ancestrais oprimidas, violentadas, com a vontade suprimida e a verdade subjugada. Somos os braços das nossas mães, exauridas, cansadas, suportando as jornadas durante o dia e a noite dançando com as mágoas. Somos mais livres que a geração anterior, mas não acabou a caminhada. Vamos às ruas com o nosso tambor, porque ainda há pólvora, voz e barricada. E não temos medo de avisar àqueles que estiverem vindo que para o tanque ninguém vai voltar. Porque por mais que tentem apagar, luta é um substantivo feminino. E não tem medo de avisar àqueles que estão caindo. Música Obrigado.